1, 2, 3 e... Oi, Ney! Tudo bem? E aí, gente? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E estamos iniciando mais um vídeo aí no canal. Pra vocês que chegarem agora ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Carol. O meu é Miguel. Seja muito bem-vindo. Dá bastante like, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações pra quê? Pra não perder nenhum vídeo que minha mãe postar. Então é de extrema importância vocês ativarem o sininho porque vocês vão receber uma notificação assim que sair um vídeo novo aí no canal, tá bom? Então é isso. Acompanhe o vídeo e... Rolta a vinheta! Oi, Ney! Tudo bem? Gente, vamos iniciar mais um vídeo aí no canal. Hoje, como vocês podem ver, estamos com trajes de banho. Vamos pra praia? Não! Não, gente. Hoje não vamos pra praia. Por aqui é um sol. Porém, gente, aqui acabou o feriado. Então eu moro praticamente na BR, que vai pra região dos lagos. Então se a gente fosse pra praia, ficaria muito engarrafado na hora da volta. Então o que nós resolvemos fazer? Um dia de... Piscina! Um dia de piscina aqui em casa. E pra poder aproveitar, né, eu vou estar organizando aqui o quintal, vou mostrar pra vocês aí. E junto disso, vamos almoçar junto, fora. Sim. Vamos almoçar fora? Aqui no quintal. Vamos fazer um almoço aqui, nós dois hoje. Estamos em casa só nós dois. E vamos limpar a piscina com vocês. Gente, a nossa piscina não é aquela que... Vocês vão acompanhar aí com a nossa piscina, tá bom? Vou mostrar pra vocês, vou fazer algumas coisas aqui no quintal. E também vou mostrar pra vocês o nosso almocinho aí. Espero que vocês gostem desse vlog, tá? Curta, comenta, curte. E façam aí com o filho de vocês, sobrinho, com o neto de vocês também. Um dia incrível assim de piscina em casa, tá bom? Quem faz os momentos bons somos nós mesmos. Então é isso. Escolhemos fazer esse dia aqui só nós dois, né, Guel? Sim. Então é isso, gente. E partiu pro vídeo! É a vista linda aqui da minha casa. Aí entrando aqui já tem um pouquinho de roupa na corda, né? Porém, daqui a pouquinho vai ter mais, que estou lavando. Isso aqui é um banheiro que a gente tinha feito. Aqui é um banheiro, ó. Banheiro da parte externa aqui, tá? E aqui tem a piscina. Que vamos precisar, antes de entrar, limpar. Tá um pouquinho suja, que estava guardada ali. Sim. Né, Guel? Eu já tive um monte de piscina assim, mas essa minha avó me deu de presente. Essa minha mãe deu Guel. Então a gente vai encher aqui e depois limpar. Ali tem a... Olha, Bradó. Vai participar também, Bradó, aqui do dia de piscina? Vem. Aqui, ó. Tem o chuveirão aqui. Que aí eu vou colocar a piscina bem aqui, ó. Gente, pra vocês verem como minha mãe montou isso, vem no TikTok dela. Ah, é. Tem lá a gente montando aqui, fazendo e colocando esse chuveirão. E é isso, gente. Vamos que vamos aqui. A gente vai terminar de encher, né? Guel começou a encher aqui, mas ele não teve fôlego. Estamos enchendo na boca, na boca. Vamos que vamos. 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 Vou botar os dois, mas na boca. Por que é? Não, mãe. É você botar os dois. Vou botar os dois. Vou botar os dois. Vamos. 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 Aqui, amor. Onde está o filme? Tchau. Vamos lá. Segurando o que? Como assim? Segurando porque senão não vai... Ah, quando ele vai enchendo, vai crescendo? Deixa eu colocar na galinha. Como é que é? Água, não está parando de água? Não, está parando. Ah, mas vai na cama agora. Vai enchendo só a torreira? Hã? Vai enchendo pela... Pela torreira? Pela corvinha? Pode ir aqui. Pode ir aqui, vai enchendo água. Vai enchendo. Vamos lá. Vamos lá, vai entrar pra entrar. Vai ser assim, ó. Vamos lá. Vai segurar, né? Vai dormir, ó. Você vai ver o filho? Pode. Vamos lá, tchau. Gente, o ruim do quintal aqui é que ele não tem muita... É um pouco de descaída, né? Porque aí tem pedra, ó. É, aí o que eu vou fazer? Eu peguei esse lençol aqui, vou colocar ele aqui embaixo. Eu não tenho tapete pra colocar. Oi, meu filho. Oi, mãe. Oi. Oi. Oi, meu filho. Bota na... Bota na... Bota pra cima, mãe. Bota pra cima, mãe. Não. Não, não ficha daqui, mãe. Ah, você é confuso? Bota pra cima, mãe. Bota pra cima, mãe. Fica aí, deixa assim mesmo. Vai encher. Gente, o que que tá acontecendo? Estamos enchendo, porém, a piscina, gente, diversas vezes. Parece que ela tá furada bem na borda, né, Guel? Sim. Mas tá legal aí, Guel? Tá. Criança diverte qualquer coisa, é isso aí, ó. Então, tive que tirar ali o chuveirão que deu ar, ó. Aí o chuveirão tá ali em cima, da bancada. Mas estamos aqui, ó. Só esperando. Vou tentar levantar essa parte aqui de novo. É isso aí, gente, ó. Vai tomando banho e levantando essa parte aqui. Você levanta um lado, eu levanto o outro e tá tudo certo, ó. Por aqui tá legal. Meu Deus, aqui é o mergulho. Praia pra quê? Temos piscina furada de perto. Agora tá começando a encher, ó. Tô bastante, não vou deitar, né? Gente, olha que minha mãe levantou. Pegar um bote. Já que não tem a piscina, gente, que não tá dando certo, vou tentar encher esse bote aqui. Esse bote é muito antigo. Eu tenho, desde quando o Miguel, acho que era bebê, eu tava grávida, eu comprei na Re-Happy há muitos anos atrás. Aí tá até sujo, né? Tava guardado. Ali, no porão. Mas, gente, a gente vai aproveitar pra cima. Aí vamos ver, gente. Se vai encher esse aqui também. Porque aí a gente usa os dois. Vamos ver. Gente, agora que eu tô vendo aí, é aquele negócio de descer um tobogã que tá segurando. E essa hora aí eu já tava totalmente sem fôlego, de tanto encher piscina e bote. Mas vai dar tudo certo. Gente, depois de algum tempinho, o bote já tá cheio. Olha como é que ele é, ó. Aí a piscina, gente, não tá dando jeito. Se não ficar segurando, ela tá vazando tudo. Aí o que a gente vai fazer? Você vai tirar a piscina aí, filho? Vou. Miguel quer usar a piscina, eu vou limpar aqui o bote. Porque aí eu vou ficar no bote e ele fica na piscina. O que dá pra passar a lavoura com ele? O que? É a lavoura. Vamos botar já no cipinho. Olha. E aí Tchau. 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 aqui, mas o almoço é nem pronto, tá ainda. E agora, gente, minha mãe já trouxe filé de peixe, que eu pedi pra ela trazer pra mim, tá? Aqui, ó. Filézinho de peixe fresquinho, que o rapaz vende aqui perto, né? Na igreja da Jéssica. E aí, ó, vende fresquinho. Aí agora eu vou preparar aqui um delicioso filé de peixe. Vou fazer uma batata frita e um arrozinho. Esse vai ser o nosso almoço, tá? Então eu vou preparar aqui, quando tudo estiver preparado, eu falo com vocês. Gente, vou falar bem baixinho aqui pra vocês escutarem que Miguel tava fora. Miguel acha que a gente vai almoçar lá fora. A gente até iria, porém, a gente deu um vento e aí tava ficando meio frio. Porque como a gente tava com o corpo meio molhado, né? Então tava meio friozinho. O que que eu resolvi fazer? Ele não sabe, mas eu já arrumei a mesa aqui. Vamos almoçar aqui dentro, nós dois. Tá? Já tem tempinho que a gente não senta pra almoçar juntos, porque a nossa rotina acaba que fica muito corrida, né? Então, assim, hoje conseguiu um tempinho aí pra gente, né? Por aqui é um domingo. Acho que eu não sei se eu falei com vocês. Então, eu não tenho estações. Então, a gente vai almoçar juntos aqui na mesa, aqui em casa. Tá? Tem gente que tem o costume realmente de almoçar em mesa. Só que a gente o único tempo que eu tenho pra descansar, que ele também chega da escola naquela correria, ele almoça no quarto dele e eu acabo almoçando na sala. Entendeu? Pra gente conseguir ver alguma coisa na televisão. Sei que não é certo. Mas acaba que ocorre devido a correria do dia a dia. Aí, o meu almoço praticamente já está pronto. Vou mostrar pra vocês. Tá terminando só de fritar alguns peixes aqui pra poder eu chamar ele. Se vocês me perguntarem o que é isso, nem eu sei, tá? Eu coloquei um filé, tá? De peixe bem cortadinho. Botei tomate, cebola. Deixei fritando assim. Coloquei extrato de tomate e requeijão. Aí ficou dessa forma aí. E coloquei cebolinha também. Só porque eu não gosto de comida seca. Aí eu gosto de fazer assim pra poder eu não comer só o arroz. Miguel não gosta. Por isso que eu coloquei cebolinha. Gente, já organizei a mesa, tá? Qual que eu tava no freezer. Mas já coloquei gelo nos copos. Olha o arroz que eu coloquei. Assim, ó. Pra dar um charme. Coloquei os talheres. Os outros lá fora. Depois eu vou pegar tudo. Aí coloquei batata frita. E fiz uma saladinha de alface aqui também. Tudo muito simples. Mas tudo com muito amor. Com muito carinho. Gente, ele falou pra poder eu chamar ele assim que estiver pronto pra ele me ajudar a levar as coisas lá pra fora. Vou chamar ele agora pra poder ver a reação dele, tá? Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Miguel! Tá pronto? Vamos me ajudar a levar as coisas lá pra fora. Vamos me ajudar a levar as coisas lá pra fora. Um, dois, três e... Batatinha, alface. Do jeito que você gosta, né? Uhum. Tomou a surpresa. Só que ele pediu pra gente almoçar onde, Miguel? Lá fora. Lá fora, gente. Tipo, opção dele, né? Temos duas mesas hoje pra gente escolher. A de pobre. Não, essa daí é a melhorzinha e a de caixa, de papelão. Mas vamos almoçar lá fora. O solzinho saiu novamente, né? Não voltou. É, então voltou novamente. Então vamos almoçar lá fora. Bora. E esse daí é o nosso almocinho, né, Miguel? Sim. Tá feliz? Sim. Dá uma mamãe. Gostou? Uhum. Aí, gente, ó. A gente ia pra praia, ia gastar dinheiro. Almoçamos aí. Cumpri só... Faltou só o peixe, né? Que eu comprei. Aí a coquinha tá aqui. Vou colocar nos copos. R$ 36,00. R$ 36,00 o quilo. Fresquinho. Tá bom, gente? Com essa vista maravilhosa aqui. Aí coloquei gelo aqui que já está derretendo. Mas é isso aí, ó. Então é isso. Nos deseja um bom apetite. Faz tchim, Miguel. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tá quente o peixe. Gente, em realidade, ó. Nunca come peixe quente. Columou minha boca aqui. Por aqui estamos, ó. Guel descansando. Arrastou, acabou que arrastou esse bote pra cá, né, pra ele ficar descansando dentro. Juntei as louças aqui pra poder levar lá pra dentro. Preguicinho, né, Guel? Vou aproveitar o solzinho, gente. Acabei de bater uma roupa de cama. Vou aproveitar logo pra estender, porque senão daqui a pouco o sol vai embora e eu não estendi ainda. E é a coxa da cama, tá bom? Eu vou lá pegar pra estender. Com muita preguiça. Cabelo dessa forma aí, ó. Muito encolado. Ó. Ô, vida boa, hein? Vou levar isso aqui quando a gente for lá. Qual é o nome, irmão? Pra lagoa, né? Sim. Qual é o nome daquela lagoa que a gente é de hoje? É aquela que é da perto... Ah, tá aí, pô. Ah, lagoa. Que é a lagoa. Aham. Entrei, gente. Tava com muita preguiça. Bateu um soninho. O que que eu fiz? Tomei um banho. Lavei o cabelo aqui. Aí coloquei uma hidratação aqui. E coloquei uma roupinha seca, né? Confortável aqui. E vou agora, vou começar a fazer algumas coisas. Já recolhi a louça toda. Do almoço aqui fora. Agora vou estender a roupinha. Porque por aqui o sol já foi até embora. Não sei nem se vai secar. Porém tá ventando, né? Então vai secar meu edredom aí. Vocês sabem, agora tenho máquina de lavar. Então fica mais fácil, né? Pra poder eu lavar as minhas roupas aí. Ó. Já sai praticamente seco. E muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Tô usando esse aqui, ó. Até tá aqui do ladinho. Ó. Esse é maciante. E esse sabão líquido aqui, ó. Da surf. Ai, que cheiroso, gente. Meus hidredons aqui, ó. Essa combinação, gente. Água com gás. Chocolate aqui. Já tirei a roupa aqui pra poder estender. É bom dormir com esse hidredom todo cheiroso, gente. Ó o tempo. Falei pra vocês, ó. Mãe. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu estou lá para dentro. Fazendo as coisas lá dentro. Gente, por aqui ventou tanto. Até as roupas já secaram. Que eu coloquei naquela hora. Né, Bradoc? Até Bradoc por aqui. Botei a piscina aqui naquela hora. Para poder escorrer a água. O bote está a mim. Botei em pé também. O vento ventou tanto que até. É o quê? Tentamos tomar banho de piscina, né? Na verdade, né? Tentamos. Gente, acabou aqui. Estou gravando até outro vídeo com vocês aqui. Porém, estou na casa já. Gostam também de estar aqui comigo, tá? E eu vou encerrar o vlog por aqui. Porque senão eu vou acabar esquecendo de finalizar o vídeo, tá? Então, não sai do vídeo sem dar o like. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Uma manhã e tarde de domingo comigo. Tá bom? E é isso. Faça aí com o pequeno de vocês. Esses momentos assim. Que para sempre eles vão estar lembrando. Eu, graças a Deus, sempre estou presente. Estou aproveitando bastante Miguel, né? Desde que ele nasceu. Sempre eu gosto de fazer bastante coisas com ele. E isso é muito importante para mim e para ele, né? E é isso. Bom, gente. Para você que não me segue lá no meu Instagram. Vão lá me seguir. carolmenezes.oficial Para você que não é inscrito aqui. Se inscreve. Ativa o sininho. E é isso. Beijo, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.